Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultou Agora e eu estou fazendo esse vídeo especialmente para alguns dos alunos lá do meu treinamento e também para outras pessoas que entraram em contato comigo através das redes sociais me trazendo um problema que é bastante comum, que é o sentimento de estagnação. Você fez muitos cursos, fez muitos treinamentos, aprendeu muita coisa, mas não conseguiu transformar isso em algo prático na sua vida, não conseguiu transformar isso num benefício real na sua vida e na sua carreira. Olha, o problema muito provavelmente é porque te falta um plano de execução daquilo que você aprendeu. É importante que você tenha um plano de execução bem pensado para todo novo conhecimento, para todo novo aprendizado na sua vida. Se você não tem um plano de execução, você acaba acumulando muito conhecimento, muito material, muito apostilas, livros, muito conteúdo de cursos e treinamentos que você faz e fica quase que submerso nessa montanha de papel e de coisas lá que você não consegue executar absolutamente nada. E aí é onde entra a estagnação. É aí que começa a estagnação, porque você fica sufocado de tanto conhecimento, de tanta coisa que você aprendeu, as ideias ficam explodindo ali na sua cabeça, você tem milhares de ideias, aquele oceano de ideias desorganizadas na sua cabeça e você não consegue pôr em execução, não consegue transformar aquilo em algo prático. Olha, o plano de execução vai te ajudar muito nesse sentido. E o que eu chamo de plano de execução? É você ter ali uma referência de quanto você tem que executar daquilo que você aprendeu. Quando eu vejo, por exemplo, lá no treinamento, alguém dizer que fez o meu treinamento em duas semanas, em três semanas, isso na verdade me entristece. Porque olha só, o treinamento, o Seja Consultor agora, ele é um treinamento robusto. Em termos de conteúdo, ele é equivalente a uma pós-graduação. Então, quando a pessoa diz para mim que fez em três semanas ou em duas semanas, olha, eu imagino que essa pessoa não fez todas as atividades, não fez todas as leituras, ela não teve tempo nem talvez de assistir de forma mais aplicada todas as aulas. São mais de 60 aulas. Então, essa pessoa viu muita teoria ali e praticamente não aplicou 1% do treinamento. Porque é impossível que um treinamento tão robusto seja visto em três semanas e você consiga executar alguma coisa do que aprendeu ali. É praticamente impossível. Então, o que eu chamo de plano de execução é você aprender algo, uma tarefa ou alguma coisa nova e já aplicar parte daquilo que você aprendeu. Uma fração daquilo que você aprendeu, você já aplicar. Normalmente, as pessoas aprendem muito, acumulam muito conhecimento e executam muito pouco. Digamos que na proporção de 80% de aprendizado para 20% de execução. Essa ordem está equivocada. Você não vai conseguir resultados se você seguir essa ordem de aprender 80% para aplicar 20%. Você tem que inverter. Tem que ser exatamente o contrário. Você tem que, para cada aprendizado novo que você tem, por menor que seja, você tem que executar 80% daquilo que você aprendeu. Então, digamos que, falando aqui do treinamento, do Seja Consultor Agora, você aprendeu 20% do treinamento, você fez 20% do treinamento, aplique, encontre uma maneira de aplicar esse conhecimento, esses 20% que você aprendeu, encontre uma maneira de aplicar 80% disso em alguma situação real na sua vida. Então, inverta a ordem. Aprenda 20% e execute 80% desses 20% que você aprendeu. Quando você tiver aquilo já bem sedimentado, tiver intimidade com a execução prática daquilo, daquele novo aprendizado, aí você aprende mais 20%. E assim você consegue ter uma referência de execução que vai te tirar da estagnação. A estagnação, basicamente, ela se dá por esse motivo. As pessoas acabam acumulando muito conhecimento, muito material, muito conteúdo, e aí você tem uma pilha de livros e papéis embaixo do braço e praticamente não executa nada. Isso sim é que causa esse sentimento de frustração e de estagnação. Você tem que inverter a ordem, você tem que... A pequena fração daquilo que você tem para estudar, se você aprende 20% ou 10% daquilo, você já aplica 80% desse aprendizado numa situação prática. É assim que você vai sair da execução. Existe uma máxima no Vale do Silício que eu gosto muito, que diz o seguinte, a execução faz picadinho da estratégia. A ideia que eles têm a respeito disso, eu até já falei disso em outros vídeos, a ideia que eu entendo eles têm disso, é que no momento da execução você descobre, faz descobertas que não foram previstas durante o planejamento e você corrige ali na hora da execução. Quando você não executa, quando você não parte para a execução, as coisas ficam só no plano das ideias e isso... E ideias não geram resultado. O que gera resultado é a ação. Então, aprenda 20% e aplique 80%. É assim que você vai sair da estagnação, é assim que você vai gerar resultado e transformar os conteúdos que você aprende em algo prático. Não tenta fazer nenhum curso, ou meu, não sei se você é aluno do treinamento, ou seja, consultou agora, ou se você é aluno de algum outro treinamento meu, mas independente disso, qualquer curso ou treinamento que você for fazer, não tenta fazer todo o treinamento, estudar tudo aquilo, toda aquela teoria para depois tentar aplicar alguma coisa. Aprende uma coisinha, aplica. Aprende outra coisinha, aplica aquilo. Aprende qualquer fração mínima, que seja 5% do conteúdo todo. Se você aprendeu 5% daquele conteúdo, aplica 100% desses 5% que você aprendeu. Essa é o que eu chamo de plano de execução. Plano de execução é você ter uma medida de referência de quanto você deve aplicar daquilo que você aprendeu. Eu recomendo que você aplique, no mínimo, no mínimo, 80% de cada 20% que você aprende de uma coisa nova, ok? Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. Se ajudou, eu peço que você comente aqui, deixe seus comentários, e vou ficar feliz também se você me der aqui uma sugestão de algo que você quer ouvir aqui no canal. Eu vou ter muito prazer de te atender, ok? Grande abraço e até a próxima.